Olá a todos, bem-vindos ao programa Feminino de Aze. Escritor é alguém que utiliza palavras escritas com várias técnicas e com o uso de vários estilos para comunicar ou passar ideias. Escritores produzem variadas formas de literatura como contos, poesia, romances, ensaios, textos jornalísticos, peças de teatro, histórias em quadrinhos, artigos científicos, entre outros. Um escritor é alguém hábil em usar a linguagem para expressar ideias que normalmente contribuem para ampliar a cultura de uma sociedade. A palavra escritor, em sentido mais amplo, é normalmente empregada para exprimir o conceito de pessoa que escreve qualquer obra de sua própria autoria ou documento. Além de produzirem trabalhos escritos, ficcionais ou não, os escritores também falam sobre o ofício e a arte da escrita muitas vezes, ensinando os passos para escrever determinados gêneros ou para descobrir e trilhar os caminhos para ser um escritor de sucesso e sobre a importância da escrita, sua motivação e propósito. Sabemos que a literatura brasileira está repleta de obras magníficas e é prodigiosa quando o assunto é talento. Porém, ainda hoje as mulheres encontram mais barreiras e obstáculos do que os homens para serem reconhecidas por sua excelência e a área da escrita não foge a essa regra. Contudo, esta realidade tem mudado de forma lenta, mas contínua. Vejamos, escritoras brasileiras contemporâneas, quantas obras delas lemos por ano? Hoje temos conosco Evelyn Melo, escritora, é graduada em Letras, mestra e doutora em Estudos Literários pela Unesp de Araraquara. É também autora das obras Femme Verso Multi, Breves Crônicas de Breves Possíveis Mulheres Contemporâneas e de Olhares Femininos sobre o Brasil, um estudo de As Meninas de Lígia Fagundes Teles. Bom, Evelyn, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu espero que você se sinta bem e gostaria de saber como você começou a escrever, quando você se descobriu escritora. Eu acredito que antes de me descobrir escritora, eu me descobri leitora. Na realidade, eu sempre gostei muito de ler, até antes de saber a ler. A minha convivência com a escrita, com a leitura, com as letras, ela vem de muito distante. Talvez com quatro anos, mais ou menos, quando eu comecei a conhecer enciclopédias e histórias. E a partir desse momento, eu criei a vontade de lê-las sozinha, por mim mesmo, e não mais o meu pai lendo para mim e me contando. E muitas eu criava, inclusive. Vi a imagem e tentava adivinhar o que estava escrito ali, por não saber ler. E até depois de alfabetizada, eu tive uma grande decepção, porque eu descobri que as histórias que eu criava eram bem mais legais. Mais interessantes. É, eu via campos de trigo, eu imaginava uma super história e de repente era a história da formação do arado. Algo técnico e não a história que eu tinha bolado na minha cabeça. Eu sempre ouvi muitas histórias do meu avô. Eu cresci com ele, né? Infelizmente, ele faleceu muito cedo, eu tinha só 11 anos. E as histórias que ele me contava de saci, de lobisomem, me instigavam demais. Até porque eu queria criar histórias mais assustadoras para assustá-lo mais do que ele me assustava. Óbvio que eu não conseguia, mas eu tentava, né? E a partir do momento que eu aprendi a ler, eu acho que eu nunca mais deixei a biblioteca. Eu realmente tinha essa tendência a buscar e a gostar do mundo da literatura de uma forma geral. Acredito que com os 12 anos eu li Machado de Assis, Voltaire pela primeira vez. E por vontade própria, assim, buscando e lendo e pesquisando. E a vontade de escrever, né? O Femiverso Múlti, por exemplo, a primeira história criada, a primeira crônica, ela veio mais ou menos aos 19 anos. Eu trabalhava no comércio, ouvia várias histórias de mulheres, né? E notava as necessidades que elas tinham em contar suas experiências, em buscar ouvidos, né? Que captassem suas vozes e o quanto elas eram intimidadas a não fazer isso, né? O quanto era difícil que elas buscassem interlocutores atentos que estivessem realmente dispostos a escutar... A ouvi-las. As suas ansiedades, as suas felicidades, as suas tristezas. E isso me chamou demais a atenção e eu pensei, um dia eu vou dar voz pra elas. E eu fui captando realmente essas histórias ao longo de 14 anos, até que realmente eu creio que amadureci o suficiente a ponto de criar um projeto que estivesse à altura daquilo que elas mereciam. Então, neste momento, eu pensei que a ficção seria um caminho interessante. Eu já trilhava o caminho da crítica literária, eu já estava realizando o meu mestrado, tinha acabado de concluir o mestrado. E eu falei, bom, trabalho há tanto tempo com outros textos, né? Lendo autores, então por que não dar vida às personagens que, de uma certa maneira, começaram a frequentar a minha vida, passar pela minha vida? Eu acredito que foi dessa forma, deste jeito. Interessante, né? Porque os pais lendo, os avós, isso realmente estimula, né? Você citou Machado de Assis. Quais outros autores brasileiros influenciaram ou influenciam a sua escrita, seu trabalho como escritora? Nossa, na realidade são muitos e nem tão somente brasileiros, né? Eu, por exemplo, eu sou apaixonada por José Saramago, eu gosto demais de Saramago. Eu sempre fui uma admiradora profunda de Flor Bela Espanca, porque eu não leio só prosa, eu adoro poema, né? Pablo Neruda também sempre me encantou. Eu estudo Lígia Fagundes Teles, Ana Maria Machado, Eloneido Studart, tenho paixão por Clarice Lispector. Adoro Lima Barreto, Augusto dos Anjos, um dos meus poetas prediletos. Manuel Bandeira, que seria uma injustiça não citar, Patrícia Galvão, enfim. Eu ficaria aqui horas, né? Só falando a lista, isso porque só os brasileiros, né? De inspirações, né? Sem contar o quanto eu amo Morro dos Ventos Vivantes, eu li 13 vezes esse livro da Emily Bronte, das Irmãs Bronte, eu gosto de todas, né? Adoro a Charlotte, enfim. Eu ficaria aqui muito tempo. É um amor não fiel, né? É um amor polígamo. Ele se estende a muitos. E você diria que qual o papel do escritor brasileiro nos tempos atuais? Acima de tudo, coragem, perseverança e colocar um pouco de luz nesse cenário caótico que a gente tem vivido, né? De negação da intelectualidade, boicote à ciência, falta de profundidade política, amadorismo institucional. Eu acredito que o papel do escritor hoje é trazer um pouco de luz a essas trevas, né? Que a gente tem vivenciado, esse mar de ignorância, de falta de sutileza, enfim. Eu creio que hoje em dia, mais do que nunca, é necessário coragem. Então eu posso te perguntar que se você acredita que a caneta é uma arma? Eu acredito profundamente. Muito mais potente do que qualquer outra arma. Tanto que estão pensando em liberar armas e não estão pensando em liberar verbas para educação. Por que será? Muito possivelmente porque já notaram que a caneta é muito mais perigosa, né? Calam profissionais, calam artistas, negam verba, destroem educação, desmancham todo um aparato cultural e liberam a arma. Sem dúvida. Eu concordo com o Cervantes, né? A pena é muito mais potente, às vezes, que a espada. Eu acredito nisso. De um modo geral, você já disse várias formas de inspiração e autores também que te inspiraram. Mas, de um modo geral, o que te inspira mais a escrever? A liberdade. Eu me sinto muito livre quando eu posso exprimir, porque, veja bem, o autor, ele não expõe só algo que é de dentro, né? As pessoas, num geral, e há inclusive linhas de crítica literária que associam a mulher a uma escrita mais intimista, mais ligada ao corpo, né? Uma forma de se manter em contato com o próprio corpo, eu não concordo com isso. Na realidade, eu penso que homens e mulheres, eles escrevem, obviamente, desde as suas idiosincracias, desde a sua forma de sentir, desde a sua intimidade, mas é algo que também ele capta do exterior. O referente, ele é extremamente importante. E eu te digo isso porque eu comecei escrevendo crônicas. É um colocar-se no mundo, é um estar no mundo, mas não só de forma interiorizada. São seus olhos, né? Captando imagens, cenas, sentimentos, os mais variados e plurais possíveis, né? E não só os seus. Eu acredito que o escritor, ele é muito sensitivo, ele é muito empático. Ele tem uma capacidade de colocar-se nos sapatos do outro, que talvez, mais do que tudo, seja muito importante. Até para que você tenha essa vivência, essa capacidade de pluralizar experiências, né? As personagens não são você, elas não são uma continuidade sua e muitas vezes elas vão sentir e pensar coisas absolutamente diversas do que o autor sente e pensa. Então, eu acredito que, mais do que nada, escrever é um ato de liberdade, de te dar asas. Eu, quando criança, eu sempre quis voar. O sonho da minha vida era voar. Eu não podia ver um tapete mágico na televisão que eu queria. Eu não podia ver a sombrinha da Mary Poppins, que eu queria voar com ela também. E eu acredito que escrever me deu as asas que eu precisava. Assim, ela foi um pouco o meu tapete mágico, foi a minha sombrinha. São as minhas asas. Eu sempre amei o mito de Ícaro. Eu estava muito frustrada dele ter caído, né? Porque as asas derreteram. Mas eu falava, poxa, ele caiu, mas ele tentou. De um jeito ou de outro, ele voou. Por um tempo, mas ele voou. E eu acredito que a escrita seja isso. Às vezes, a gente cai. Inevitavelmente, mas voa. Voa. É. E você tem uma rotina para escrever? Uma rotina específica? Você segue alguma rotina? Não, eu não gosto de rotina. Não, eu sou muito a ver essa rotina. Embora eu tenha uma, né? Eu sou professora. Eu preciso seguir horários, cronogramas. Mas, mesmo como professora, a minha vida é muito agitada. Eu não repito plano de aula. Eu gosto de diversificar meu conteúdo. Então, eu não sou apegada à rotina. Na verdade, eu escrevo quando eu tenho vontade. Não é um ato comercial. Não é algo que eu faça para ganhar dinheiro. Eu não vivo disso. Eu vivo por isso. Eu sempre digo que isso me dá vida. Me traz vida. Então, eu escrevo realmente quando eu estou com vontade. Quando eu sinto que algo diferente está surgindo. E aí, eu dou atenção para isso. Sento e escrevo. E qual, assim... Se houve dificuldade... E qual foi a dificuldade que você encontrou para publicar as suas obras? Ou não? Sim, sempre é. Sempre é uma dificuldade muito grande. Principalmente quando você não tem, digamos assim, o glamour de uma fama construída nos moldes que a gente conhece hoje. Eu sempre fui muito tímida. Então, eu não combino muito com essa coisa do youtuber, por exemplo. Eu não consegui me adequar a essa nova realidade. Talvez seja uma falha minha e eu precisasse rever isso, né? A única rede social que eu tenho é o Facebook. Eu não tenho outra. Então, nota-se que quando você não tem um nome que demande compra, vendas altíssimas, claro, você tem uma dificuldade muito maior de ter acesso às editoras, de ter alguém que leia o seu texto, que preste atenção. Se o seu formato é muito diferente, o meu é uma escrita experimental. Eu amo a primeira fase do modernismo. Então, eu tenho muita influência da primeira fase do modernismo, da poesia concreta também, que gosto bastante. Eu mesclo estilos, né? A minha crônica é poema, meu poema é crônica. O romance experimental é poema também. Então, quando você tem um estilo diferente, que você foge a caixa do que é proposto como venda, fica tudo muito complicado. Um pouco mais complicado, mais difícil, né? Sim, muito mais difícil. São as editoras alternativas, né? Que terminam dando espaço, porque tem uma proposta diferente. No meu caso, a editora Todas as Musas foi muito receptiva ao meu trabalho. Não tentaram moldá-lo em nenhum momento. Me deram total liberdade para trabalhar como eu gostaria de trabalhar. Mas tem sido cada vez mais difícil, né? Principalmente no momento em que se está se fechando várias livrarias. É realmente muito complicado. E é uma pena, né? Uma pena, uma pena. Você vê diferença no lugar que homem e mulher ocupam dentro da literatura brasileira? Tipo, a crítica especializada guarda algum tipo de preconceito velado ou explícito? Na verdade, o lugar do homem e da mulher no mundo já é específico. Não só na literatura, né? No mundo. A gente tem uma história que foi escrita com a mulher absolutamente aprisionada e recôndita aos limites do lar. E demorou-se muito para que isso pudesse ser escrito de uma forma diferente. Não só demorou, como demandou uma força e uma luta muito grandes, né? Inclusive, hoje em dia, em pleno século XXI, nós teríamos uma lista de exemplos inesgotáveis que nos diriam que as coisas não estão tão diferentes assim. Nós tivemos ganhos, evidentemente, mas ainda há muito pelo que batalhar. Basta perceber na fala das pessoas que há sim, eu não digo nenhum preconceito velado, né? É um preconceito escancarado. Não é nem velado, é escancarado. E que muitas vezes explode em forma de feminicídio, de violência doméstica, que, aliás, tem se multiplicado assustadoramente. Os números estão aí, os casos que demonstram que a minha fala é absolutamente pertinente. Na literatura, sim, existe. Há, inclusive, linhas de pesquisa que se debruçam a observar a autoria de mulher. Eu não gosto muito de dizer a autoria feminina, porque o feminino é um termo que, em si só, ele é desgastado. O que é feminino? O feminino é algo absolutamente plural. Nós, como mulheres, somos absolutamente diferentes uma da outra. Nós buscamos o nosso feminino, construímos o nosso feminino de formas muito específicas. Então, na literatura, nós temos uma série de linhas, na realidade, que se dedicam a estudar traços de uma letra feminina, com a qual eu não concordo, que buscam entender como que o feminismo se estruturou nos limites da literatura para dar voz à mulher, para denunciar situações de marginalidade na literatura. E, sim, se verifica que, a partir do momento que a mulher se coloca como uma consciência, e que ela toma realmente ciência da condição da mulher, das diferenças que essa mulher tem que enfrentar em seu dia a dia, principalmente somadas às questões de raça, as questões sociais, que são também contribuintes para essa condição, e que agravam, inclusive, a situação do gênero, porque ser mulher negra e pobre no Brasil é algo que se deve levar em conta. O feminismo negro está aí dando um show com relação a isso. Então, é claro que na escrita da mulher que se propõe a desvelar e a contrapor esse discurso patriarcalista, construído pelo patriarcado e repleto de machismo, isso vai ficar muito claro no texto. Então, há, sim, linhas literárias que se dispõem a estudar, inclusive, eu faço parte de uma delas, né? A minha tese de doutorado foi toda construída nesse sentido. Nossa, que maravilha. Agora, Vivi, quem é você quando não está escrevendo? Poxa, olha que pergunta difícil, porque... Pois é, quando eu não estou escrevendo, eu estou lendo, quando eu não estou fazendo isso, estou dando aula, a vida pessoal fica sempre um pouquinho, digamos assim, não vou dizer prejudicada, porque eu não acho que isso seja realmente um prejuízo, ou haja vista principalmente o que a gente tem por aí, né? Não tem nada de tão interessante assim, pelo menos desde o meu ponto de vista. Mas eu acredito que a Evelyn, quando não está escrevendo, é uma Evelyn que está querendo descansar. Ou então, muito pelo contrário, está buscando alguma coisa para que ela possa produzir e escrever. A próxima é inscrito. Exatamente, eu sempre tive uma relação muito íntima. Eu penso que isso faz parte da minha vida pessoal também. Eu sempre fui muito discreta, não sou de sair muito, né? Prefiro estar em minha casa. Quando sai, estou sempre atenta, tentando captar as coisas variadas para poder escrever. Adoro artes no geral, ir a museus e viajar. Eu amo viajar. Se eu pudesse viajar e ir o tempo todo, eu adoro. Sim. E o que você diria para uma mulher que começa a se dedicar à escrita e a se descobrir como escritora nos dias de hoje? É. Eu diria que haja persistência. Não é fácil. Eu mesma, muitas vezes, pensei em parar de escrever. Porque você... Eu acredito assim, se alguém me pergunta o que é um escritor bem-sucedido, eu acredito que um escritor bem-sucedido é um escritor lido. Não é um escritor que vende um milhão de obras. Eu realmente não concordo com isso. Até porque eu primo pela qualidade. Então, se eu estou assinando o meu nome, é porque eu quero que essa escrita faça diferença na vida de alguém. Eu quero que esse livro seja lido porque a pessoa gostou dele. Não porque ela queria me agradar ou que ela queria me pagar. Não é o que eu quero. Aliás, eu não sei vender, né? Quando a pessoa fala, eu quero comprar seu livro, eu falo, mas você vai ler? Você se interessa? Você gosta? Porque é uma escrita toda diferente, é um formato alternativo. Justamente porque eu não quero vê-lo sendo transformado numa peça qualquer. Num pedaço de carne que você vai e compra no açougue, engole, deglute e nem sente o gosto. Então, eu diria para a pessoa que hoje se debruça no processo de buscar uma escrita, que ela o faça com o máximo de autenticidade possível. Porque é uma forma muito genuína e, a meu ver, inclusive, muito autêntica, muito altruísta, de você se doar para o outro. Você é ponte para o outro. Então, acima de tudo, eu penso que buscar essa autenticidade, essa sinceridade, consigo mesmo, com aquilo que você faz, da forma como você se coloca, buscar realmente ser diferença. Porque hoje em dia é tudo muito igual, é tudo muito padronizado. Cópias, né? São cópias e cópias e cópias, exatamente. E a autenticidade vem ficando cada vez menor. E ter muita coragem, porque para isso é necessário coragem. Você vai passar por uma série de experiências que não necessariamente são agradáveis. A resposta nem sempre é imediata. São desafios. São desafios, exatamente. São desafios. Muitas pessoas não vão reconhecer, vão dizer, nossa, mas você escreve para quê? Se você nem fatura com isso, se você não vive disso. E aí você diz, ah, eu faço isso porque eu estou me colocando, né? Eu estou realizando algo que dentro de mim é muito verdadeiro. É algo muito meu. Entende? Então, eu penso que hoje em dia, para quem começa por esse caminho, mais que tudo é entender que o ser bem sucedido não necessariamente é ser famoso, é ganhar rios de dinheiro. Até porque, sinceramente, se for por esse fim, nem começa. Não faça. Você vai buscar outras atividades que são bem mais interessantes. espere, tenha como sinônimo de sucesso, o fato de você alcançar realmente o máximo de pessoas possível dentro do seu círculo e o resto é consequência. Sim. O degrau, por exemplo, para mim foi uma surpresa muito grande. Esse é o degrau. Isso. É o romance experimental, ele mesmo. Para mim ele foi uma surpresa muito grande. As pessoas se identificaram com ele de uma tal maneira e me deram respostas que eu não esperava. Muitas, inclusive, me disseram, nossa, sinto uma angústia além desse livro. Parece que sou eu que estou a subir a escada. E, nossa, que interessante. Então, isso para você é uma realização, né? É, sim. Você conseguir passar para as pessoas realmente o que você escreveu. Isso para mim é sinônimo de sucesso. Inclusive porque algumas chegaram e disseram, olha, eu gostaria também de começar a escrever. E eu falei, nossa, mas que legal isso. Era isso que eu queria. Isso para mim é sinônimo de ser bem sucedido. Sim. E serviu, inclusive, como vontade de seguir produzindo. Claro. O Femiverso Multi, que é o livro que eu falo de forma mais pontual da experiência de várias mulheres em sociedade, ele foi muito bem recebido. Inclusive ele tem uma parte dentro dele que diz assim, espaço para adulto desenhar. E eu recebi desenhos de pessoas que liam as histórias e desenhavam e falavam, olha, eu entendi isso aqui. E eu achava super legal, porque muitas vezes o que elas entendiam nem era especificamente aquilo que eu, num primeiro momento, havia comunicado. Olha como a escrita é rica, né? Ela vai ganhando uma pluralidade de sentidos. A partir do momento que a obra sai da sua mão, ela nem é mais sua. Não é mais sua, exato. Exato. Isso eu acho bacana. Então, para quem está começando, eu acho que esse é o ponto. É a dica. É. Nosso programa está praticamente no fim, mas eu não resisto a fazer um convite a Evelyn que leia para todos nós um poema, a sua escolha, do seu livro, O Degrau, ou do Femiverso Mult, a sua escolha. Nossa, agora vamos lá. Escolhe você. Qual você quer? Pode ser o Degrau. Claro. Então, eu acredito que a beira do precipício não existe degrau. Ok. Então, vamos lá. A beira do precipício não existe degrau. A subida é íngreme e repleta de ecos e cada falsos, mas quando se sobe não se está a pensar em pisar em falso. A subida é sempre o esforço e a derrota é sempre um quase. A viagem não se sabe ao certo por quê, mas deve-se manter o ritmo e sempre adiante, sem cessar. Sonha-se com a altura. De onde estou, o último degrau não parece tão óbvio, nem tão certo. Nem tão concreto, nem tão palpável. Daqui de cima não se divisa mais que a própria altura. Um plano com limites muito claros. Como lidar com? O trajeto parecia certo, ditado, escolhido. Cada degrau uma vitória e sempre o topo. O caminho era branco e cinza e cimento. Havia quadros ornamentando? Havia luzes iluminando? Que importa? Só o relógio conta e a velocidade, se não constante, cada vez maior, nunca menos. Pausa para descansar. Muito obrigada, Evelyn. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Sou eu quem agradece e aproveito para fazer um convite. Entre setembro e outubro, eu estarei lançando o meu novo livro, que é referente à minha tese de doutorado. É o resultado da tese de doutorado, né? Que é Entre a Casa e a Rua. Um estudo sobre os ecos da ditadura militar nas obras da Iloneida Studert e da Ana Maria Machado. Esse não é ficção. É um trabalho técnico, né? Resultante de todo o caminho que eu percorri durante o doutorado. E um tema super importante, mais que nunca. Um passado aí não tão distante e até bem atual, inclusive. Para que as pessoas possam se informar um pouco mais diante de tanta desinformação. Então fica o convite. Obrigada. Faço filosofia. Ser ou estar? Não. Não é ser ou não ser. Esta já existe. Não confundir com a minha que acabei de inventar agora. Originalíssima. Se eu sou, não estou. Porque para que eu seja, é preciso que eu não esteja. Mas não esteja onde? Muito boa pergunta. Não esteja onde? Fora de mim, é lógico. Para que eu seja, sim, inteira, essencial e essência, é preciso que não esteja em outro lugar, se não em mim. Citação de Ligia Fagundes Teles. Despeço-me de todos. Até o próximo programa. Ligia Fagundes Teles.